Salve galera, beleza? Olha a tretinha de hoje aqui, Eros SDS 3K3 Evolution contra o SDS 2.7 Aproveitando que a gente fez uma visita na convenção da Eros essa semana Galera, os dois aqui estão em promoção hoje na Infinity, tá? Então a promoção enquanto durar o estoque, aproveita que a gente está fazendo esse vídeo aqui da treta E deixando a promoção top aí pra vocês Aqui, vocês podem dar um liga na playlist, só dar um pause aí no vídeo, ver qual que é essa playlist top aqui E a gente vai fazer aquele velho procedimento Quando o treteiro tiver chaveado pra cá, é esse Quando tiver chaveado pra cá, é esse Todo mundo, eu vou apontar o dedo aqui só pra ajudar Vamos dar o zoom aqui, a gente vai gravar numa certa distância Pra não saturar o microfone, né? Show de bola Bom, vou dar início aqui A playlist, vamos começar pelo 3K3 Esse falantinho aqui do JBL Ele é só Pro Médio-agudo, tá? Agora quem tá mandando o grave, obviamente É o falantão aqui de E é o falantinho aqui do JBL O que é isso? Então, vamos começar pelo JBL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu faço? Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra mim Lutas na minha desfila e já tá tendo fila falando que eu gosto Esse aí já não tem coração e se fala tirando Bicicleta, o meu frevo tá banda, parece patrícia cola A rima da quebrada tá ensinando mais que cola Se ser bom homem chora, mais tarde é sorriso Se não tem futeilado, hoje é respeito aonde piso Desculpe meu amor, velocidade insônia Pois quem dorme só é o que vive e realiza Se eu elevo nem pular, eu elevo seu amor Eu vou só em sonho Esse serão eu, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Terminaria o amor com esse simão Ele te passa com respeito e não dá atenção Pagar ele e me depara que não é paixão Terno futeilado, hoje é o que vive as coisas Viva a viga da fuga Mas a briga da fuga Te piola e eola Os plantidos com a fuga Te piola e eola Os bandidos com a braça A mão joga, se parou Vai, vem, se sobe a barra Tem que respeitar Essa equipe amigo está na moda É a alcaldeira Tem que respeitar Essa equipe amigo está na moda O que eu falo do amigo é do cadeirão e tal A de ruim de fora, amigo, é loucura e tal O que eu falo do amigo é do cadeirão e tal Fala aqui pro pai que o meu som tá forte demais 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 O meu som Bom, acabou aqui a playlist Galera O que que deu pra gente perceber aqui Pessoalmente, né Seguinte O SDS 2.7 Ele tem um grave Uma pegada mais secona O 3K3 Não sei se essa câmera vai capturar legal Mas o 3K3 Ele dá uma esticada mais Funda no subgrave Ele enche mais o subgrave Embora também tem uma batida seca bem presente Então Se você quer Uma batida Mais eclética Digamos assim O 3K3 Vai te atender melhor Agora se você quer Uma batida mais voltada Pro racha Pra batida bem secona O 2.7 É a alternativa Agora eu vou colocar os dois no RTA Só pra gente ver Como que vai ficar o gráfico Da resposta dos dois aqui Tá bom? Galera, estamos aqui Vou usar como referência de distância O próprio pé aqui do tripé Encostado aqui na borda do falante Microfone direcionado direto Ali na bolinha Pouca potência aplicada Só pra gente tirar a curva aqui Vamos lá Começar pelo S10 2.7 Agora Vamos pegar aqui 3K3 Mesma distância Bem no meio do falante Encostadinho ali embaixo Show Show de bola Olha só que interessante Galera Por incrível que pareça O 3K3 Ele subiu mais Que o 2.7 Acabou subindo mais E de fato Desceu um pouco mais Eu acredito que algumas batidas Do 2.7 Tenham ficado mais evidentes Tenha dado a impressão Que tem aquele SPL Mais agressivo Por conta de serem batidas Mais isoladas Em topos O 2.7 Possui mais topos e vales Do que o 3K3 Que tem uma resposta ligeiramente Mais plana aqui Então Igual eu falei O 3K3 Ele vai dar um grave Mais eclético Tá O 2.7 Ele vai dar um grave Isolando mais A pancada seca Não que ele vai ter Necessariamente Mais pancada Que o 3K3 Só que A gente tem essa impressão Porque ele consegue Isolar mais Dado O pico de resposta Que ele tem ali Onde Muita batida seca Fica evidente Que é por volta Aqui justamente Dos 118 120 Hz Então Qual que é melhor? Galera É difícil falar Tudo envolve custo O Evolution Custa mais caro Agora a gente já viu Por que O 2.7 Já tem a sua fama Já tá consagrado Também no mercado Tem essa batida Bem característica Bem legal dele também Eu particularmente Gostei dos dois Agora Você tá buscando um som Com uma batida Mais eclética 3K3 Vai ter aquele grave De ataque foda Porém Vai conseguir descer Um pouco mais no sub O 2.7 Vai ter um grave De ataque Igualmente foda Porém No sub Não vai se sair Tão legal Quanto o 3K3 Em virtude Da resposta dele No mais Qual é melhor? Você quem vai decidir De acordo com o seu gosto Necessidade E claro Com o seu bolso Então tá aí Deixa nos comentários O que vocês acharam Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Avaliar e comentar Para que a gente possa Estar aperfeiçoando Nosso trabalho Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima